Música Senhores mesários, senhoras mesárias, fazemos questão de, em nome da Justiça Eleitoral do Paraná, proferir algumas palavras de agradecimento pelos importantíssimos serviços prestados por vocês à democracia brasileira. Ela, a democracia, simplesmente não existe sem eleições diretas, com todas as garantias que o processo eleitoral assegura aos cidadãos do Brasil. Em 2020, vivemos certamente um momento especial em que, mais do que em tempos de absoluta tranquilidade, nossos atos se revestem de grande significado. Você, mesária, você, mesário, são parte essencial nas eleições. Verdadeiros fiscais da sociedade, fundamentais para a realização do evento mais representativo de nossa democracia, que merece ser defendida como a grande conquista que é. Por isso, diante do cenário de pandemia, a Justiça Eleitoral não medirá esforços para proporcionar a todos os seus colaboradores e aos eleitores a mais absoluta segurança no dia das eleições. Orientações sobre os protocolos de segurança serão encontradas neste treinamento e também serão passadas pelos cartórios eleitorais à medida que a eleição se aproxime. Alguns momentos exigem que façamos um pouco mais, por nós mesmos, por aqueles que amamos e por nosso país. É uma grande honra poder contar com o seu trabalho. Mais uma vez, deixamos o nosso muito obrigado. Eleições se fazem com respeito às leis, aos cidadãos e à vida. Olá! Neste vídeo de treinamento, vamos explicar para você como funcionará uma sessão eleitoral nas eleições de 2020 e os procedimentos que você precisa realizar para que tudo dê certo. Fique atento, pois durante o processo de produção destes vídeos, alguns passos podem ter sido alterados. No final deste treinamento, você verá essas alterações se tiverem no capítulo Considerações Finais. Lembre sempre de observar o horário marcado para o início dos trabalhos e compareça pontualmente à sessão eleitoral. Sua primeira tarefa como mesário é conferir previamente os materiais entregues na sessão eleitoral. Verifique na etiqueta de identificação da urna se estão corretos os números de sessão, da zona eleitoral e do município. Confira essas informações também no caderno de votação. Haverá uma lista com todos os materiais. Caso identifique a ausência de algum deles, comunique imediatamente à justiça eleitoral. A urna eletrônica é composta por um terminal do eleitor e um terminal do mesário. O terminal do eleitor fica dentro da cabine de votação e o terminal do mesário na mesa receptora, sendo operado por um dos mesários. Veja como tirar ela da caixa da maneira correta e organizar a sessão eleitoral. Solte as abas de fixação. Levante a tampa da caixa e abra as abas laterais. Coloque o terminal do mesário e o cabo de alimentação sobre a urna e retire o equipamento da caixa. Coloque todo o conjunto em uma mesa firme, com cuidado, para que nenhuma peça caia no chão. Tire os cabos de cima do terminal. Monte a cabine de votação e coloque o terminal do eleitor dentro dela. Leve o terminal do mesário até a mesa do presidente da sessão. Ligue a urna na tomada. Se não houver energia na tomada, comunique imediatamente à justiça eleitoral. Logo após, faça o isolamento dos fios com cadeiras ou carteiras, de forma a impedir que alguém passe o local e tropece. Nunca use fitas adesivas para fixar os cabos no chão, pois pode ocasionar danos ao material. Cuidado para não deixar a urna virada para janelas ou câmeras. Manter o sigilo do voto é essencial. Estando tudo organizado, podemos ligar a urna. Agora vamos observar as luzes indicativas no terminal do mesário. Segurança. Deve estar amarela e piscando ao iniciar a urna, mas ao longo do dia deve estar verde. Bateria interna. Deve estar apagada. Aguarde. Deve estar amarela enquanto o eleitor estiver votando. Liberado. Deve estar verde quando não houver eleitor votando. Ao verificar situações diferentes, informe imediatamente o cartório eleitoral. Está quase tudo pronto para começar a votação. Falta imprimir a Zeresma. Mas o que é isso? A Zeresma é um documento importante emitido para dar transparência às eleições, pois comprova que nenhum voto foi gravado na memória da urna. Veja os procedimentos que o presidente da sessão deve realizar para imprimi-la. Assim que a tela quer imprimir a Zeresma aparecer no terminal do eleitor, basta apertar a tecla Confirma. Estando presente algum fiscal, convide-o para acompanhar o procedimento. Comece a imprimir a Zeresma o mais cedo possível, porque se a lista de candidatos for grande, a impressão pode demorar. Colhe a assinatura de todos os mesários e dos fiscais presentes. Guarde a Zeresma no envelope apropriado para que seja enviada a junta eleitoral após o encerramento da votação. Em hipótese alguma, inicie a votação em caso de Zeresma ilegível ou não impressa. Se necessário, comunique ao cartório eleitoral. Após a emissão da Zeresma, a urna está pronta para registrar o comparecimento dos mesários. Veja como é simples. No terminal do mesário, apenas digite o número do título do mesário e aperte Confirma. Repita esse procedimento até que todos os mesários estejam identificados. Para encerrar o registro e aguardar o início da votação, aperte Corrige. Os mesários que não estiverem presentes nesse momento poderão ser registrados ao final da votação, quando o procedimento será repetido. Nas eleições de 2020, em razão da pandemia, os mesários deverão adotar medidas de proteção sanitária, tais como Distanciamento entre as mesas dos mesários, bem como dos fiscais presentes. Utilização obrigatória e adequada de máscaras pelos mesários e eleitores. Filas de eleitores com distanciamento social. Haverá uma mesa para que o eleitor coloque seu documento de identificação para a conferência pelos mesários. Não haverá coleta biométrica, apenas assinatura no caderno de votação. Disponibilização de luvas para os mesários. Higienização constante das mãos dos mesários, da caneta e da mesa de trabalho com álcool gel durante a votação. Higienização das mãos dos eleitores após a votação. Outras orientações sanitárias constarão nos materiais enviados para as sessões eleitorais. E lembre-se, em hipótese alguma, passar álcool no terminal do mesário ou no terminal do eleitor. A partir do horário definido, a urna estará habilitada para o início da votação. A fila de eleitores deve estar organizada de forma segura, observando o distanciamento social e as situações de prioridade. Autorize a entrada do primeiro eleitor e confirme se ele está com a documentação em mãos. Encaminhe-o para o mesário que está com o caderno de votação, sempre mantendo a distância segura. Peça para o eleitor colocar os documentos em cima da mesa, na frente do caderno de votação e confira os dados e a foto. Localize o eleitor no caderno de votação e peça para que ele assine no local indicado. Tenha muita atenção na checagem dos dados e cuidado para que o eleitor não assine no local errado. Certifique-se ainda que ele esteja levando o comprovante correto. Quando o eleitor for analfabeto ou estiver impossibilitado de assinar, deverá ser coletada a impressão digital e a posta no local correspondente na folha de votação. Leia em voz alta o número do título do eleitor para que o presidente da sessão digite no terminal do mesário. O presidente termina a discitação e pressiona a tecla verde Confirma uma vez. Aparecerá então o nome do eleitor. Então, leia em voz alta o nome e aguarda a confirmação pelo outro mesário. Caso esteja incorreto, pressiona a tecla Corrige e repete o procedimento. Estando correto, pressiona novamente a tecla verde Confirma. O eleitor pode escolher candidatos para todos os cargos em disputa, votar em branco ou ainda anular o voto. Nesta eleição, a ordem de votação é primeiro vereador e depois prefeito. Assim que finalizar a escolha para o último cargo, a urna emitirá um som mais prolongado e o terminal do eleitor mostrará em sua tela a palavra FIM. No terminal do mesário, acenderá a luz indicativa LIBERADO. O eleitor deixará a cabine de votação, passará na mesa de saída, onde deverá higienizar as mãos com álcool em gel. Fique atento ao fluxo da votação. Enquanto o eleitor está na cabine, outro pode estar sendo identificado e outro aguardando na porta a sua vez. Uma situação que poderá ocorrer é quando o eleitor não vota em nenhum cargo e quer sair da cabina de votação. Neste caso, o mesário deve orientar o eleitor a retornar à cabina e concluir a votação, ajudando verbalmente, mas à distância. E se mesmo assim ele insistir que não quer votar, o mesário deve aguardar até que apareça no terminal do mesário a mensagem. O eleitor está demorando, não votou. Então deve apertar a tecla verde CONFIRMA e responder a pergunta se o eleitor está votando. Quando o eleitor quer ir embora, aperte a tecla CORRIGE, que corresponde à resposta NÃO, e digite o código de suspensão do voto, ou seja, 12 vezes o número 5. Não esqueça que você deve recolher o comprovante de votação e anotar o procedimento na ata. A suspensão também pode ser necessária caso o eleitor saia da cabine sem confirmar o voto para todos os cargos, ou seja, caso não apareça na tela do terminal do eleitor a palavra FIM, ou quando ele insiste que não consegue ou não quer concluir a votação. Nessa situação, o mesário deve aguardar para que apareça a mensagem Eleitor está demorando, votou parcialmente. Pressionar a tecla CONFIRMA e na próxima pergunta responder se o eleitor está ou não votando. Digite o código de suspensão do voto, 12 vezes o número 5, e encaminhe o eleitor para a saída e higienização das mãos. O comprovante de votação não deve ser recolhido, porém é necessário o registro do procedimento em ata. Existem algumas situações em que o eleitor tem algum impedimento e não pode votar. Caso o nome do eleitor não esteja no caderno, verifique a última folha do caderno se o mesmo possui algum impedimento notado. Fique atento à anotação Eleitor impedido de votar, que pode constar na folha de votação. Esse eleitor não estará autorizado a votar. Se o eleitor tiver dúvidas, oriente-a procurar o cartório eleitoral. E se ocorrer uma falha com a urna? Em primeiro lugar, verifique se a urna está ligada à energia elétrica. Caso isso não resolva, o presidente, na presença dos fiscais, caso não estejam na sessão, desliga a urna no botão ou na chave. Espera um pouco e a liga novamente. Depois, digita no terminal do eleitor o código de reinício, que é o número 1, repetidamente até completar todos os campos, e depois aperte a tecla Confirma. Se a falha persistir, peça apoio técnico ao cartório eleitoral e não se esqueça de registrar o ocorrido na ata. A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida poderá ser acompanhada e auxiliada por alguém de sua confiança para votar. O acompanhante deverá identificar-se perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da justiça eleitoral, de partido ou de coligação. Essa assinatura deverá ser anotada em ata. Caso este eleitor queira registrar sua situação no caderno eleitoral, estará disponível um formulário próprio que deverá ser preenchido por ele, datado e assinado, ou coletada a sua digital. Encaminhe o formulário ao cartório eleitoral ao final dos trabalhos. No dia da eleição, o eleitor que se encontrar fora de seu domicílio eleitoral poderá justificar sua ausência. Caso algum eleitor se apresente para justificar, siga os seguintes passos. O eleitor deve se apresentar com o formulário de requerimento de justificativa eleitoral corretamente preenchido, com o número de seu título e um documento de identificação com foto. O mesário dita o número do título do requerente ao presidente. O presidente digita esse número e aperta Confirma. No terminal do mesário, aparece a informação que o eleitor não pertence àquela sessão. Então, o presidente pressiona Confirma novamente para efetivar a justificativa. O sistema solicitará os quatro dígitos do ano de nascimento do eleitor para aceitar a justificativa e, então, confirma outra vez. O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, a zona eleitoral e a sessão de entrega da justificativa. destaca-o e entrega ao eleitor. O formulário deve ser armazenado para o envio ao cartório eleitoral. Você receberá orientações específicas quanto ao recebimento de justificativas. Verifique no material do dia das eleições. No horário definido para o encerramento da votação, verifique se ainda há eleitores na fila e distribua senhas do último para o primeiro e dê continuidade à habilitação dos eleitores até que todos com senha tenham votado. Se não houver eleitores na fila, o mesário deve digitar o código de encerramento que é composto de 12 dígitos, sendo os quatro primeiros correspondentes ao número da zona eleitoral, outros quatro ao número da sessão e os últimos quatro devem ser completados com o número 9. Por exemplo, se a zona eleitoral for 0164 e a sessão 0020, o código de encerramento será, portanto, 0164 0020 9999. O próximo passo é repetir o registro de mesário da mesma forma que ocorreu antes do início da votação. No terminal do mesário, apenas digite o número do título do mesário e aperte Confirma. Repite esse procedimento até que todos os mesários estejam identificados. Para encerrar o registro e continuar o procedimento de encerramento, aperte Corrige. A partir desse momento, todos os procedimentos serão realizados no terminal do eleitor. Se houver fiscais presentes, não esqueça de convidá-los a participar. A urna imprimirá automaticamente a primeira via do boletim de urna, o BU, que é o documento que informa o resultado da votação naquela sessão eleitoral. Se o boletim foi impresso completamente de forma legível, basta pressionar a tecla verde Confirma para que sejam impressas as demais vias. Todas as vias devem ser assinadas pelos mesários e fiscais presentes. Serão cinco vias no total. Automaticamente, a urna imprimirá a via Boletim de Justificativa. Mesmo que nenhuma justificativa tenha sido recebida, também imprimirá a via do Boletim de Identificação dos Mesários. Reserve as duas primeiras vias do BU para encaminhar, juntamente com a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora, o Boletim de Justificativa e o Boletim de Identificação de Mesários para a Junta Eleitoral. Uma via do BU deve ser afixada na porta da sessão para dar publicidade ao resultado daquela sessão. Outra deve ficar com o presidente da sessão para a posterior conferência com os dados que constarão na internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral e a última será entregue ao representante dos partidos, se estiver presente. Vias adicionais poderão ser impressas ao final do procedimento de encerramento. Observe que o BU possui um QR Code que possibilita a leitura das informações por equipamentos que possuam esta funcionalidade. Se tiver algum problema durante a impressão, avise imediatamente à Justiça Eleitoral. Mas não se preocupe em decorar tudo isso, pois na sessão haverá uma lista de tudo o que você precisará encaminhar para a Junta Eleitoral. A mídia de resultado é um pendrive como este. E nele constarão os dados da urna para serem recebidos os computadores da Justiça Eleitoral. Lembramos que a urna não possui conexões de rede. Fique atento à tela do terminal do eleitor, pois esta mídia somente deve ser retirada após a urna solicitar. Quando a mensagem Retire a mídia de resultado e entregue conforme as orientações for exibida, abra o compartimento na parte traseira e retire-a. Guarde-a conforme as instruções recebidas e entregue-a ao responsável da Justiça Eleitoral. A urna solicitará que seja lacrado o compartimento da mídia de resultado. O presidente deverá assinar o lacre de reposição que foi enviado com os materiais da sessão, fechar o compartimento com a tampa e lacrá-lo. Após a entrega da mídia de resultado, o sistema era perguntar se deseja imprimir vias adicionais do boletim de urna. Caso seja necessário, pressione Confirma e informe a quantidade de vias adicionais e pressione a tecla Confirma novamente. Recomenda-se que o presidente verifique um pouco antes do horário de encerramento com os presentes se eles vão querer uma via adicional do BU. Mas se não for necessária a impressão de vias adicionais, basta pressionar a tecla laranja Corrige. Quando aparecer a mensagem de agradecimento da Justiça Eleitoral, desligue a urna no botão ou na chave, conforme o modelo da urna, e aguarde até que a urna desligue completamente. Após o terminal do eleitor apresentar a mensagem Fim dos Trabalhos, a urna poderá ser desligada no botão ou na chave, ter o cabo retirado da tomada e ser guardado na caixa. Restam agora os registros na ata e as assinaturas. No caderno de votação, os mesários devem registrar a expressão NC, que significa não compareceu, no espaço destinado à assinatura dos eleitores que não votaram. Os comprovantes não devem ser destacados. Observe-se no seu município existe a possibilidade de dois turnos e redobre a atenção para fazer as anotações no caderno de votação. No formulário de ata da mesa receptora de votos, devem ser preenchidas todas as ocorrências da sessão e do andamento da votação, providenciadas as assinaturas de todos os mesários e dos fiscais que a desejarem. A ata deve ser guardada em envelope apropriado após ser preenchida e assinada. Reúna todo o material e encaminhe para a junta eleitoral. A mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora de votos, as duas vias do boletim de urna, a via do boletim de justificativa, o boletim de identificação dos mesários e os formulários de justificativa e de identificação de pessoa com deficiência, os cadernos de votação e demais materiais conforme orientação. Se identificar alguma inconsistência, deve comunicar imediatamente ao cartório eleitoral. Então é isso. Como vocês puderam notar, mesário tem várias atribuições. Mas não se preocupe, pois você pode assistir a esse treinamento quantas vezes quiser e for necessário. Além disso, o pessoal do cartório eleitoral está preparadíssimo para ajudá-lo sempre que for preciso. E lembre-se sempre, isso é uma parte muito importante para a democracia. Boa sorte, boa eleição e tchau! Prezado mesário e prezada mesária, aqui encerramos esse treinamento à distância que nossa equipe preparou cuidadosamente para que você pudesse receber as informações necessárias para o dia das eleições. Afinal, você é parte essencial para a nossa democracia. gostaria de reforçar o nosso agradecimento pela sua participação e de dizer que estamos atentos a este momento único pelo qual estamos passando. Esteja certo que nossa equipe estará pronta para lhe atender quando precisar. Boa eleição! Boa eleição! Boa eleição! Boa eleição! Boa eleição!